Se, 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 gato matou o vinhedinho pra acabar Vou mesmo saber pra se representar Nostei, 24x7 No qual eu tenho que racitar Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, se, se Gelbozo, tinko, cotapidita, quibra, carzón Viento fuerte, sonido extraño Abuelo, bobo, din, jaziboco Esconde jolo, pa somisar Mas mio, mas mio Bo, din, jaziboco Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, 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 bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo C, C Happy birthday, bompasco Es mas por nada, me que é na bo regalo Até bagana, bosa que bo por rase, bro Bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, rase ui 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 Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens, bate em punha de mim que é bo Wack, bomens Bebet, rebebet, gato matou com estredenca, your way to zervio, sacapa. Bebet, rebebet, rebebet, rebebet. Llega! Beba, rebebet, 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 rebebet. Obrigado.